Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom vídeo de hoje, eu vim contar e arquivar com vocês os meus assuntos do ciclo 1. Gente, que ciclo! Parecia que não ia terminar nunca. Pra quem aí não sabe, a minha escola, ela trabalha com 3 ciclos, que seriam no caso, pra algumas escolas, os bimestres. E esse ciclo, gente, foi assim, uma correria total. Eu tô mentalmente, psicologicamente, fisicamente desgastada, sério. Mesmo com essa quantidade de feriados que a gente teve, eu não consegui, gente, descansar o suficiente. Porque assim que terminava um feriado, era prova, trabalho e final de ciclo. Vocês já sabem como é, né, gente? Super corrido. Mas, enfim, ele chegou ao final. Obrigada, Jesus! E vamos ao ciclo 2. E assim como tudo na vida, né, gente? Vamos mudar. Então eu vou mudar com vocês também os meus cadernos, isso mesmo, gente. Deixa eu começar, né, contando pra vocês como tá sendo. Pra quem não sabe, eu estou no nono ano. E atualmente, tá sendo um ano mais difícil, como eu já falei, psicologicamente, fisicamente, pra mim. Eu nunca pensei que eu falaria isso. Eu pensava que o nono seria, assim, difícil, mas um pouco mais de boa. Não, gente, ó. Eu não tô sendo muito, não. Tô tendo dificuldade em algumas matérias, no caso, numa matéria em específico. Até hoje, a que eu tô mais tendo dificuldade é em física. Gente, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu... Sabe aquela coisa de quando o professor faz no quadro? Aí você fala assim, é isso? Não tô acreditando. Agora, quando você tenta fazer a questão, aí você fala, Peraí, não era tão fácil assim. Não é porque eu tô falando aqui que o nono ano tá difícil, que você tem que colocar isso na sua cabeça, não, viu? Isso vai de pessoa pra pessoa. Às vezes, pra mim, pode estar sendo difícil e pra você, não. E assim em diante. Estamos entendidos? Eu utilizo o caderno inteligente. Eles estão sempre ali me acompanhando nos estudos. Inclusive, pra quem aí não sabe, eu sou embaixadora do caderno inteligente. Por isso que vocês estão vendo, né, essa quantidade de cadernos aqui atrás. Temos cupom de desconto de 100% nas suas compras. E assim, gente, quem me viu, assim, no início do ano, né, quando eu tava mostrando os meus materiais do ciclo 1, sabe que eu não estava com esses cadernos. Eu tava com uma outra coleção da Goldcase. E aí eu troquei, gente. Eu peguei o caderno Chique Nude, coloquei com o disco do tamanho grande, Rose Gold. Ficou a coisa mais linda, gente. Eu amo essa combinação, acho linda. E aí eu também peguei o caderno Sereiano, Rosa Lográfica, e coloquei com os discos Elástico Rosa. E eu adoro, assim, gente, cadernos do tamanho médio. Pra quem não sabe, o caderno inteligente, quatro tamanhos disponíveis. Grande, médio, assim, com inteligente. Mas, enfim, gente, pra arquivar os meus assuntos, o que você pode estar fazendo? Ou você pode pegar uma capa, por exemplo, que você não usa mais, coloca com o disco grande e põe todos os seus assuntos dentro. Ou você pode estar utilizando a pasta organizadora do caderno inteligente. Essa aqui é a pasta deles. Eu coloquei essa aqui com o disco do tamanho grande, a rosa, porque talvez eu vá precisar. Mas o que vem na pasta é o disco médio, branco. E aí são três cores, o verde, o rosa e o azul. Então fica certinho, né, já pros meus três ciclos. E aí você pode vir aqui e arquivar as suas folhas. Sejam elas do tamanho médio, a 5, o inteligente, qualquer tamanho você pode estar arquivando. E eu vou utilizar dessa vez as pastas. E é bom, porque já fica assim, né, dos meus três ciclos. Então eu já tenho aqui as pastas garantidíssimas. Mas a outra ideia também é muito boa, caso você, né, não utilize mais... Ah, não quero utilizar por enquanto mais sua capa, porque na hora que você quiser, é tão simples, gente. Sério, olha pra isso. É só você pegar aqui seu caderno. Retirar e você pode voltar a utilizar. E é assim, gente, fica novinho em folha. Eu tenho cadernos meus desde muito tempo e eles continuam novíssimos. Mas vamos parar de enrolação e bora ver os cadernos, né, que eu sei que é o que vocês estão mais ansiosos. Bom, gente, agora eu vou começar aqui tirando todas as minhas folhas que eu utilizei dos cadernos. Vou começar pelo Chic Nude. Eu vou tirar a minha régua, que é o estêncil do Caderno Inteligente. E eu já vou aproveitar pra colocar no meu novo caderno. Porque esse estêncil, gente, eu não vivo sem. Dá pra fazer várias formas, subtítulos, títulos, quadradinhos, tudo. Você consegue fazer com ele. Então eu vou deixar aqui do lado. Aí aqui, em todos os meus cadernos, tem uma bolsa plástica e uma folha de adesivos. E aqui já começamos com a matéria de química. Então eu vou tirar a divisória e a capa da matéria. E aqui estão os meus assuntos. Estado físico, ponto de fusão, ebulição, avaliação, estados físicos da matéria, densidade. Que, inclusive, gente, uma dica. Quando eu erro títulos e, tipo assim, eu não gostei mesmo, o que é que eu faço? Eu tiro a minha folha e eu faço como se fosse uma fichinha, sabe? Então você não vai desperdiçar folha. Fica aí a dica pra vocês. Sistema. E só, gente. Então vou tirar aqui esses assuntos. Porque, assim, eu digo só, gente, porque o resto tinha no meu livro, né? Então eu não precisava copiar. E aqui já sobraram algumas folhas. Eu vou deixar aqui pra gente ver no final quantas folhas que, né, sobraram. Física. A gente não escreve muito no caderno, então acho que só se tiver três folhas é muito. Não tem mais de três folhas. Próxima matéria. Biologia. Já trabalhando citologia, origem da vida e procedimentos em ciências. Que, no caso, é só experimento, hipótese. Ah, e aqui foi a revisão do meu primeiro dia de aula. Não gostei, deixei no fundo. Agora vamos pra matemática, que com certeza é a matéria que eu mais uso. Aí vai ser basicamente esse processo. Eu vou ficar tirando todas as minhas folhas. Aí aqui tem atividade diagnóstica, algumas das minhas pontuações que eu já recebi. e cálculos em fichinhas. Amo fazer ficha, gente, de cálculo. É tudo. Vou deixar elas aqui do lado, inclusive. Aí aqui tem atividade, questões, aplicação de propriedades, raiz, potência e forma de calcular raízes quadradas. E assim, gente, fora o livro, a gente também faz bastante apostilas. Então, por nas próprias apostilas terem as resoluções e os enunciados, às vezes eu faço resumos quando eu sinto realmente bastante dúvida. Aí aqui em geometria, teorema de Tales, ângulos. Por falar nisso, gente, por favor, comentem aí embaixo, que não pode ser só eu que achei teorema de Tales complicado. e eu gostei muito mais... Eu não lembro qual o nome do outro teorema. Mas eu gostei muito mais do novo teorema que a gente tá trabalhando. Artes, não teve nada. Artes a gente usa bastante folha de sulfite. Fazer desenho. E por falar nisso, só uma negação. Em inglês também, nada. Porque a gente usa o livro e apostilas, como eu já falei. Então, gente, já tirei tudo e agora é só organizar. A escolhida da base foi a pasta rosa e cabe em todos os tamanhos, como já falei pra vocês. Quando você for reposicionar as suas folhas, você não pode colocar muitas de vez, então vá colocando sempre aos poucos. Prontinho, gente. Tudo devidamente arquivado. Inclusive, uma coisa que eu reparei agora. A pasta combinou até com os meus cadernos desse ciclo, né? Mas, enfim, agora eu vou guardar e pegar os meus novos cadernos pra mostrar pra vocês. Bom, gente, então esses aqui são os cadernos que eu vou estar utilizando no meu segundo ciclo. Começando por esses dois. Esse aqui é o Intelligine All Purple e pra complementar coloquei um like o de estrelinha e um gil. Fica a coisa mais linda. Dentro, eu coloquei esse marcador adesivo. Essa folhinha aqui com alguns, vamos dizer que adesivos de Harry Potter. E aqui, um refil de checklist. É um refil do Let's Go Cards do Caderno Inteligente. E é muito bom pra anotar trabalhos, data de prova, porque fica assim, já na frente, né? E aqui, pra anotar as coisas durante as semanas, folhas lisas mesmo, que já vem no próprio caderno. também tem o caderno do tamanho médio, que esse aqui eu já montei pra facilitar com o disco do tamanho grande. O All Purple também. Eu acho esse caderno a coisa mais linda, gente. Ele é um caderno, assim, impecável. Eu montei da mesma forma que vocês viram, é o que tem em todos os meus cadernos. É tipo padrão, sabe? Sempre tem uma reguinha, bolsa plástica, uma folha de adesivos. E aqui, eu coloquei os refis e separei com as divisórias coloridas do caderno inteligente. Essas divisórias vocês podem estar encontrando à parte no próprio site do CI. As que vêm no caderno são duas pretas e duas transparentes, mas se você quiser outras cores, preto e branco, colorido, você encontra por lá. E aqui, como já falei, é o meu caderno pra exatas e ciências naturais. aí, o meu outro caderno, que é esse aqui que eu vou montar agora com vocês, que inclusive é o caderno da Yasmin Galvão, ele é muito lindo, é a coleção Ultraviolet do tamanho médio. Eu vou estar utilizando pra matérias de linguagens. Então, vou colocar esses meus dois cadernos pra cá e aí, conforme eu for usando os materiais, eu vou mostrando aqui pra vocês com o que eu vou montar. eu acho esse caderno tão lindo, gente, fora que combinou super com os cadernos ao Purple, né? Aí aqui, a tagzinha e a capa, linda demais, gente, é um degradê de roxo, aí vai chegando pra um tombo de rosa, sério, muito lindo e o acabamento do C&E é impecável, né? Aqui também tem forma de retirar dados pessoais. Eu deixo, gente, porque assim, sempre os meus colegas gostam de ficar tirando e reposicionando as folhas e aí, eu deixo isso aqui pra eles poderem retirar e aí eu vou ensinando também. E aqui, a contracapa do caderno. Caderno Inteligente by Yasmin Galvão. Tá, mas pra montar, qual disco que eu vou estar utilizando. Eu pensei bastante, eu ia colocar, inclusive, até o mesmo disco que tava no meu caderno. Até que eu encontrei, gente, esses discos aqui que estavam guardados esperando uma oportunidade para serem utilizados que são os discos rosa metálico do tamanho M. E eu achei a oportunidade perfeita porque, tipo, combina super com a proposta do caderno, principalmente por ser metálico. Então, chegou o seu dia, amigão. Vamos te utilizar prontinho. Olha só, gente, como esses discos são lindos. Impecáveis. O caderno do tamanho médio, você utiliza nove discos e o grande, você utiliza, eu acho que são onze. Então, agora vamos encaixar aqui no caderno. É bem fácil. Você pode utilizar dessa maneira aqui que eu tô fazendo, que é encostar as duas capas dos cadernos depois, ó. Encaixar. Ou, se você achar muito difícil, muito complicado e não conseguir, você pode encaixar um por um. Então, você pega uma capa, depois vai colocando a outra. Eu acho essa forma mais demorada, então, eu vou continuar fazendo do jeito que eu estava mesmo, gente. Discos devidamente posicionados, agora tá na hora do elástico. Eu sempre tive um pouco mais de dificuldade com o elástico, mas eu aprendi uma técnica que é bem simples. A primeira coisa que você vai fazer é encaixar o seu primeiro elástico, lembrando que essa pontinha aqui sempre é pra dentro. Aí você colocou, pronto, puxou, você vai virar como se você estivesse colocando o elástico na capa e fazer a mesma coisa do outro lado. Pegar a pontinha que é colorida e colocar aqui pra dentro. Depois você empurra e puxa. Aí vai ficar certo. Vou colocar, óbvio, o meu Czinho de caderno inteligente. pronto. E agora vou colocar as minhas folhas, né? Começando pela forma de retirar e reposicionar. Dados pessoais que eu nunca utilizo, mas tá sempre aqui no meu caderno. Desculpa, gente, mas eu tenho uma dó de preencher esses dados pessoais. E aqui na frente eu vou colocar a minha folha de adesivos que inclusive é da mesma coleção do caderno da Yasmin Galvão Traviolet. Encaixou. Agora vou para a bolsa plástica que também é outro item assim essencial no meu caderno. Como falei, não pode faltar nos meus CIs o extensio. Além de ser uma régua de 19 centímetros, ela tem as formas variadas como já até mostrei para vocês. E aí eu vou colocar aqui na frente e sempre que eu precisar usar eu sei exatamente onde encontrar. E agora eu vou colocar, gente, as folhas e depois eu vou para as divisórias. Vou tirar primeiro essas duas que são as folhas já dos assuntos do ciclo 2 Crise de 1929 Teorema de Pitágoras que inclusive foi esse aqui que eu estava falando com vocês que é uma maravilha, gente, eu adorei. E aí eu vou colocar aqui algumas folhas. Para combinar com o meu caderno, né, gente, que eu sou essa coisa, né, eu adoro combinar. E aí eu peguei esse refil que é um refil roxo Candy Colors do Caderno Inteligente. Ele é muito maravilhoso. Fora que a minha matéria de português ela é roxa então vai combinar bastante com o caderno. Então quando eu quiser utilizar eu já tenho as folhas aqui são de linhas brancas o que torna suas anotações muito mais clean. e aí eu vou colocar. Nunca se esqueçam de colocarem aos pouquinhos, tá? Não coloca muito de vez porque senão pode danificar a sua furação. E se a sua gramatura... Meu Deus, estou falando tudo errado, né? Mas e se a sua gramatura for de 120? Dá uma olhadinha na quantidade de folhas que o seu disco suporta, tá? A gramatura 120 é 50 folhas no disco médio e 120 folhas no disco grande. Aí agora eu vou colocar as minhas outras folhas que são as pautadas que eu já uso assim diariamente. E aí já coloca aí embaixo nos comentários que eu quero saber qual o seu refil preferido. Você gosta mais de folhas conchilhadas, pautadas, quadriculadas? Me conta aí, gente, que eu sou curiosa e eu gosto de saber. Agora eu vou separar as minhas matérias, colocar as divisórias e essa é uma das diferenças do caderno inteligente. Você pode escolher a quantidade de folhas que você vai utilizar em cada matéria. Se você precisar de mais depois, é só você pegar das matérias que você já não está utilizando tanto. A primeira eu coloquei português, dessa segunda redação. Para a terceira eu vou colocar literatura. Para a quarta história. Para a quinta filosofia. Não, geografia. Estava com filosofia na cabeça, gente. Prontinho. Aí agora eu vou separar aqui. Como é caderno novo, eu vou ver se eu vou fazer as capas ainda, gente, porque só com divisório eu acho que eu fico meio perdida. A primeira é português, a segunda é redação, terceira é literatura, a quarta é história. Então, vou colocar já aqui, aí é crise de 1929 em história. Já temos um conteúdo para esse caderno e para o meu outro caderno, o All Purple, temos aqui Teorema de Pitágoras. Eita, desculpa aí, gente. aqui, a roxa vai ter de matemática. Prontinho. Aí, gente, eu sinceramente amei os cadernos, olha como combinou. Ai, ficou muito lindinho, sério. Caderno inteligente é bom por isso, né? Você pode estar diversificando também, além das suas capas, as coleções que você utiliza também. Parece que uma compõe a outra, sabe? Amei, gente, a coisa mais linda. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixei muitos likes e se inscreve no canal. E é isso, gente. Não se esqueça de colocar aí embaixo nos comentários quais vídeos vocês querem que eu traga aqui para o canal. Um super beijo, tchau e até os próximos vídeos. Bye!